Só tranquilidade, vamos levar o bagulho a sério Que o bagulho é sem brincadeira, compadre Mas não confunde não, se pensa que é Gil correto Pois o certo prevalece e o errado é descoberto Pra viver tranquilamente, tem que honrar sua palavra Por ser esperto demais, muita gente se atrapalha Na vida que a gente vive, vacilou tem vida curta Se ganhou, corda demais, qualquer hora o mano puxa Alguns erros são fatais e não pode acontecer O crime não é novela, pra brigar pelo poder Quer chegar além do alcance, da tua própria condição Quer brilhar mais que a estrela, quer mandar mais que o patrão Morador é maioria, tem que tratar com respeito Aqui dentro do cabana, cada um tem seu direito Minha letra é o fundamento, não quero ofender ninguém Mas na vida criminosa a gente sabe quem é quem Tá na vida, então demora Mas se anda fora dos trilhos, nosso bonde mesmo cobra Tá na vida, então demora Mas se andar fora dos trilhos, nosso bonde mesmo cobra Tá na vida, então demora Mas se andar fora dos trilhos, nosso bonde mesmo cobra